Dança se souber Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se ela é um menino Tem muita grana me esperando, eu não posso Pega a pala, não tem que te machuca, no sofá da sala Te deixa louca, te deixa sem nada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que significa senhora, quando te zampar LK, da Escócia Ei, John Mello Acha que eu não te conheço, mas quero que eu sou seu fã De que dane, ele é um perigo Estadão bem, eu te acho muito lindo, não tu faz isso comigo Repetindo e tira dos teus melhores anéis Você se espera essa porra da minha vez Você me mire e depois você atire E nem me muda se levar em machucar Vem quatro, é vento que você vende Vem quatro, é vento que você vem quatro Vem, vem, vem Vem, vem Juntos nós somos os MacRQ Vou te speedar de baixo, vai pique tubarão Vou te pa damas alturas, tipo daniel falcão Vou te pegar debaixo d'água, vai, e que tubarão Vou te pegar nas alturas, tipo Daniel Falcão Tepa por cima, mulher, vai tomar colocadão Tepa por cima, mulher, vai tomar cá, tomar colocadão Tepa por cima, por cima, mulher, vai tomar cá, tomar colocadão Oi, nove anos, se emociona, quer atravessar esse sentimento Ele é o filho É sentimento por ninguém Ai, que delícia Vai pegar outra pra ela Vai ser brana amostosa, ela vai ser privada Tepa por cima, ela vai ser privada Ai, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou o Nima É sua caixa, e meu nome é ótimo E nós somos seus amiguinhos Suspecarting Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Ela é o perigo Vindos comigo, com preguiça Chuta o rote de abataria, abataria Bota a mão na parede, não me parede Tu volta no chão, vai, 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 vai Na voz e sai, vai, 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 na voz e sai O novinha do tiquetudo, é seu fim só para você Me leve pra dançar, me chame pra namorar Tá com o meu meu tô feliz Me leve pra dançar, me chame pra namorar Acorde o meu tô feliz Me leve pra dançar, me chame pra namorar Acorde o meu tô feliz Me leve pra dançar, me chame pra namorar Acorde o meu tô feliz Tava parado na esquina com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até o irmão trocar de olhar Mas foi no baile, que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca filmando um balão, balão Fica molhada com meu nó de crack VUCA 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 VU Não vou tomar, não tá cantando, dançar, curtir, ele é o que é bom Da WL, manda pra ela, mas quando chega no Pará Esse tempo vem, até vou falar Não vou tomar, não tá cantando, dançar, curtir, ele é o que é bom Da WL, mas quando chega no Pará Eu vou descolachar É o pesadelo, pesadelo, é o pesadelo, pesadelo Foi rando o travesseiro, mas tu foge de mim, foge de mim, baby Ele é o que é bom, mas quando chega no Pará Música Sou minha xereca que te satisfaz Soca na minha joga, bota com pressão Se machucar, vou não parar não Ficando louco, cheio de tensão Soca na minha joga, soca na minha joga Soca na minha joga, que luta a visão Soca na minha joga, soca na minha joga Soca na minha joga, que luta a visão Vamos embora Calma, bebê, cair, levantar Bebecai, levanta, bebê cair, levanta Bebecai, levanta, bebê cair, levantar Droga, 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 droga Bebecai, levanta, droga, 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 droga Carnaval chegou, eu nem vim me chamar pra bar De bloco em bloco, virada eu vou ficar Pra te dar, pra te dar, pra te dar, pra te dar Enquanto se sentam pra beber, aqui nós bebe pra sim Vou eu, mais uma noite com essa gata É quem se esqueira, acende e apaga Teu rebolado me maltrata Da vez que tu quica, minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte, eu vou chamar de Nasa Foi eu, mais uma noite com essa gata É quem se esqueira, acende e apaga Já tô sem roupa na cama, bem louca, eu falo, sou filho da puta, vai não para não Vai pose, vem peser colocando em mim Vem peser colocando em mim Uga Depois o tio, ela falou com vontade não, mas agora ela falou com vontade do caralho Tropa do sábio Tropa do pose tá da vida Para de mentir olhando na minha cara Esse é o DJ Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz o tempo que se ela não tá, desbaixa pela casa As paredes me contaram que sei Uma, uma, uma no DJ CN É o brabo da putaria Eu, eu, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na hora eu vou sumir É, é, tem muita grana me esperando Eu não posso pegar Eu tenho que te machucar No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sonhada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que assim Fica sem raça Quando eu te zampar Esse é o DJ do Na rua da água De bloco e de rádio Você me avistou do nada Chegou dos papais Chiquei o paio na lábia Pediu pra sentar Está na noca Fuga Fulgar 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 Fatinhas é o caralho mesmo Conquista disso Que seu comigo Ah, pode gostar de comigo Noipede, elas fazem Notas só em euro Mas as tu tais Minha festa Não me dá 참 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.